Como é a vida de um homem abandonado? Ele pega Sua bica motorizada Vem aqui Na academia Na praça Já mais ou menos Quase 8 horas, 7 e meia Ele vem fazer umas barras Sozinho, ninguém gosta dele Ninguém quer acompanhar Ele não tem namorada, ele não tem esposa Nem noiva, ligando com ciúmes Por isso que tem hora que eu falo Ciúme é bom, porque quando tem alguém que tem ciúme Pelo menos essa pessoa não está desprezada Jogada fora No mundo da angústia e da dor Da tristeza, da solidão Do desprezo no coração Fazendo exercício E barra Eu vivo sem noção Então É difícil, estou fazendo discurso aqui Daqui a pouco a pouco Começo a falar alto Mas eu estou aqui Neste mundão Vivo a mundar Neste mundo no mundão Vou gravar aqui Uma sessão De barra Está escuro Está escuro, né, mano Está escuro lá Está escuro A vida Ai, como é difícil Vida de um pescador De onde ele As mãos Ai, eu paro ela aqui na motinha Caramba Deu até a boca Essa é a vida Essa é a vida A vida de um homem solito A vida de um homem solito Gente, valeu Estou muito triste Sozinho Só eu e a minha Bike motorizada Aí, ó A luzinha está ligada Então é isso aí Como éアイ Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó